Música Pablo, tava morrendo de saudade de mim Ai, eu também, meu amor É, ele sonha, a gente tem saudade Não é? E quando a gente olha isso aqui E a gente quer dizer Quero um de cada Lindas Todas Uma de cada cor E hoje eu vim aqui em um dos parceiros Sabe que eu achei linda? Estamos aqui no Amor, é segunda-lista Isso, um dos parceiros Tem os sapatos lindos O qual eu também vendo Para quem não conhece o Amor à segunda vista É uma loja bárbara Dizem que é um brechó Mas tem um monte de peças novas Tem peças novas, produtos outlet Como esses que a gente vai mostrar Em plena 24 de outubro Antes eu vou explicar onde é que fica É naquela galeria, gente Bem de esquina com o Dr. Timóteo Tem estacionamento e fica no fundo da galeria É, bem fácil, loja 8, gente Não tem erro A Frey e a Dani são Uns amores, minhas amigas do peito É, a gente ama elas E agora vamos ao trabalho Vamos, vamos mostrar sapato Vamos falar de que essa é boa Então assim, um de cada Olha aqui, olha aqui O que é essa sandália, gente Aqui dá pra ter já Olha aqui Isso aqui combina com qualquer produção de verão Qualquer coisa, né? Aqui tu coloca bem o alto do verão Que é fazer aquela coisa bem rosa-chá Uma coisa bem colorida E aqui tu coloca pares bem básicos, né? Preto, verde, não tem erro É, mas o vermelho a gente até continua usando ainda É, vermelho é temporal, não adianta É, e o vermelho entra muito no inverno Quanto é essas, Pabllo? Essas sandálias eu consigo fazer a 149 A vista, a vista 149,90 149, lugar nenhum, né? Lugar nenhum, só aqui, é o comigo Agora eu quero ver aquele rosinho Que é o meu paixão Ai, essa aqui, essa sandália maravilhosa 37, filha única Olha o que é essa sandália Essa aqui eu postei no Instagram Por favor Olha o que é essa sandália Super feminina, não é, Pabllo? Com uma cor ótima, não é? Sim, é um nude Aqui dá pra ver melhor Não, ele não é um nude Ele é mais um rosa-quareira Ele é um rosa-quareira Ouviram falar naquele rosa-quareira, não é? Isso, rosa-quareira Olha que show A cor da moda, é verdade Maravilhosa, né? Outra que eu queria mostrar, Pabllo Que eu vi que tem outras cores É essa aqui também Ah, quantas são rosinhas? Essa aqui dá 169 169,90 Essa aqui também é linda Altíssima, essa é 149 Esse é 169 Essa aqui tem aqueles dois modelinhos Tem E outras cores Olha, no bordô e no vermelho Viram? Eu cheguei aqui em um minuto e já sei tudo Já sabe tudo Aqui, olha Vale lembrar que aqui são peças um pouquinho maiores Esses aqui são 39 O bege, o vermelho E esse aqui é um 38 Gente, assim, olha Como são peças de Outlet Então não tem a grade inteira Exatamente Alguns a gente tem a sorte de ter Exatamente Como esses aqui Ou aqui também é um 36 Que às vezes tem o 34 E o dourado é um coringa, não é, Pabllo? Porque tu usa ele numa festa E tu agora tem muita festa de formatura Mas também ele fica delicado Fica uma roupa pro dia a dia Não, ele não corta a silhueta, né? O dourado Uma pele Uma pele tanto mais clarinha quanto bronzeada Como a tua Ele cai super bem Porque ele não corta nada Quanto essa aqui, Pabllo? Essa daqui é 149 149 Ai, olha essa preta Segura aqui, Pabllo Essa preta aqui também falou a minha língua Olha aqui Que linda Essa aqui também é uma sandália atemporal Qual é o número dela, Pabllo? Essa daí é 38, né? Tem um número na cara Te mato Te mato, Pabllo Quanto? Também, 149,90 149,90 Isso aqui é investimento Sim, muito A gente tem sempre no guarda-poupa, não é, Pabllo? Gente, tem de tudo Tem escarpão Que é um oxford metalizado, ó Tem Bem Stella McCartney essa, né? Lindo E daí tem um preto que eu achei chiquérrimo Maravilhoso Olha o que é esse preto, gente Maravilhoso Lindo, né? Esse é de uma marca incrível, maravilhosa Quanto esses oxford? Essa também, 149,90 149 Deixa eu ver o que mais que a gente pode mostrar aqui, Pabllo Porque tanta coisa Ah, é, tanto Daí tem aquelas que querem uma peça mais confortável Mais tradicional Isso Para quem não gosta de um saltão O preto e branco sempre é uma boa peça, não é? Aham Tem esses modelos aqui também, ó Olha que lindo Esse aqui eu tenho mais, exatamente Tem mais numeração Esse tem numeração Esse aqui tem um 49 Esse aqui também tem ali no prato, não é? Um 4, exato No prato com bege Olha que lindo também, um 49 Esse tem numeração 36 Para quem gosta Ah, esse aqui foi um que eu gostei também Lindo dessa sandália, né? Só que ele é pequenininho, né? Eu acho que era pra 34 Pois é, isso é bom Não, 36, Carmen Olha só, 36 Não pode ser Pra mulheres que usam tamanhos menores Tem muito sapato número 33 Isso 34 Que elas não conseguem achar, não é? Ah, e aqui tem os menorezinhos Estou comentando dos 34, ó Olha aqui que lindo Aqui tem uma 34 Essa aqui também é 34 Essa aqui é o mesmo 149,90 à vista Não, tem muita coisa, né? Olha, esse aqui é um 4 também Olha que lindo Biqueirinha Ah Eu tenho um ali, bom Vamos admitir Olha aqui, ó Olha que linda essa aqui Linda, né? Essa eu acho que é uma 35 também Um 4, 9 Um 4, 9 O preço continua o mesmo Fazendo à vista Sempre se ganha o melhor desconto Eu já boto direto 149,90 É só ligar, né? É só ligar Ou entrar no Instagram É só ligar Não tem erro, gente Não, e tem coisa melhor Do que tu não precisar bater perna E tu ir até a pessoa Deixa aqui, eu bato perna Deixa aqui, eu bato perna É isso aí, ó Liga já pro número que tá aqui Porque ele atende E leva tudo sem compromisso pra você É isso aí